Free, everyone is free Mais um dia em Londres E hoje está cheio, hoje é sexta-feira Nossos dias aqui em Londres estão acabando A gente vai passear num dia ensolarado, que é raro aqui Vamos tentar ir na London Eye Na Roda Gigante Vamos ver se a gente consegue chegar lá Vamos embora Nosso primeiro dia de Londres A gente passou aqui a noite A visão do dia é bem diferente Eu não sei qual é mais bonita Eu gostei muito do final da tarde Eu estou falando aqui que eu fui abordado Por uma pessoa e às vezes a gente acha isso em Europa E eu realmente não dou atenção, dou bronca, falo que não quero Essas senhoras chegam com flores pra você Pedem dinheiro Quando você vê aquilo ali, você cai fora Elas pedem dinheiro, encaram em você Fala que se você não receber vai acontecer uma desgraça na sua vida Coisa meio cigana Olha que bacana, em compensação Em seguida a gente já vê cenas escocesas E eu não quero esconderia E eu não quero esconderia Bom pessoal, este é o lugar onde você pode comprar os tickets para a London Eye E alguns outros passeios O passeio de barco pelo rio Tem algumas demonstrações de teatro aqui também A fila é grande, mas ela anda rápido Tá vendo a fila lá no fundo Mas deu uns 15 minutos de fila E você está com o ingresso na mão É caro, tá? São 40 pounds por pessoa 448, 160 reais para passear na roda gigante É caro, é caro sim Mas para mostrar por casa Brasil vale a pena E a gente vai lá Aqui já uma fila Ainda bem que é coberta Olha lá O tempo aqui muda o tempo todo Essa roda gigante possui então 32 cápsulas envidraçadas Como essa que você está vendo aí São 25 pessoas em cada cápsula Big Ben lá atrás London Eye aqui na frente Bom pessoal, aqui a gente está exatamente no meio do eixo da roda gigante E já está alto para burro Para quem já subiu na torre Eiffel É uma sensação mais ou menos parecida Londres de cima até lembra um pouco Paris Os rios europeus como centro das cidades É muito legal Agora sim, quase no ápice da altura da roda gigante Daqui de cima você vê vários pontos turísticos da cidade É um passeio gostoso, vale a pena Agora o rio é sempre o grande guia do turista Principalmente em Londres Tudo ocorre ao lado do Thames Agora sim no ponto mais alto da roda gigante É uma sensação de voar É muito bom Estamos chegando exatamente no ponto mais alto Nenhum carrinho acima Agora tudo está abaixo Londres é tudo meio perto Gente, metrô é muito fácil Aqui você está no Big Bang E logo ali você já tem o Palácio de Buckingham No meio daquele verde todo lá Onde tem a troca da guarda Que é tão famosa Aí em detalhe o Palácio de Buckingham para vocês Ao lado do parlamento a gente tem ali a abadia de Westminster Onde foi o funeral da princesa Diana E o casamento do príncipe William Londres é uma cidade cosmopolita Mas não estressante Arquitetura baixa, europeia Três, quatro andares Muito verde E poucos prédios Isso eu gostei daqui, confesso Estamos terminando aqui o nosso passeio Pela London Wilde Vale a pena Tudo de bom